O temporal veio forte. A chuva durou poucos minutos, mas foi o suficiente para causar transtornos aos beltronenses. Ontem nós mostramos na edição regional que os bueiros não conseguiram escoar a enxurrada, o que fez com que algumas ruas no centro de Francisco Beltrão ficassem assim, alagadas. Um problema que tem se repetido no município. Os moradores do bairro industrial ficaram assustados com a força do vento. Na escola São Cristóvão, esta árvore foi arrancada com a força do vento. Segundo a direção, ela já estava velha. Já esta outra, aos fundos da escola, também não suportou a força do vento e o tronco partiu. Segundo a diretora, a escola nada sofreu. Somente algumas atividades precisaram ser canceladas. Na verdade, nós estávamos trabalhando como um dia normal de aula e, de repente, percebemos a chuva bastante forte e, quando saímos no saguão, percebemos o vento. O vento, assim, um tanto diferente, bastante forte, que veio. E a nossa preocupação, no momento, foi atender as crianças que estavam em sala de aula e que acabaram, assim, nem percebendo tanto o estrago. E quando passou a chuva, acalmou um pouquinho, nós saímos para ver o que havia acontecido, que nós percebemos, então, a queda da árvore, assim como aqui na frente da escola, quanto no parquinho, que fica atrás da escola. Então, eles souberam tanto na escola quanto no pavilhão, né, que, onde nós temos turmas que também trabalham à tarde, né, então, mas, assim, foi bem tranquilo, assim, nesse ponto foi bem tranquilo com as crianças. Ainda ontem, uma equipe da Prefeitura de Francisco Beltrão veio até a escola para cortar esta árvore. O vento também causou prejuízos no SESC. Parte da lona que cobre a tenda foi parar na cobertura do prédio ao lado. Já esta casa ficou destelhada. A casa de Seu Zumiro também teve estragos. Além de ter parte da casa destelhada, uma das árvores do jardim, semelhante a esta aqui, caiu com a força do vento. Ele levou um susto. Tomei o maior susto, porque nunca tinha acontecido para nós isso aí, né, faz quantos anos moro de 12 anos aqui, já, nessa casa. Nunca tinha acontecido nada. Agora, ontem, foi de assustar. A janela, batia tudo, a janela, jogava água por dentro ali, pela vila de anos, jogava lá dentro do quarto, dentro da sala aí. Só dando os materiais mesmo? Só dando os materiais. Dando os materiais foi. Não foi muito, mas sempre gasta, né. Qualquer coisinha que você vai comprar hoje é uma Babilônia de cara, né. Então, tudo, mas tudo beleza, tudo com saúde. Tudo beleza, 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 tudo beleza